하거나, 안 하거나, 해본다는 것은 없다 안녕하세요, bem-vindos a mais uma aula do coreano online, eu sou o Mario Kang e hoje vamos ver uma palavra muito especial, na verdade, uma terminação? um verbo que vira adjetivo, hoje vamos ver alguns verbos e alguns adjetivos formados com 하다, e como são uma grande parte do nosso vocabulário, é muito importante você aprendê-los e saber utilizá-los para ter uma melhor fluência no coreano, afinal, o que é o verbo 하다? Simplesmente, você poderia entender como fazer, mas quando você usa com, por exemplo, línguas, você está falando que você fala essa língua, você consegue usar essa língua, né? Então, 한국어 를 하다, falar coreano, 영어 를 하다, falar inglês Então, não é só fazer, né? Parece que tem algo a ver com pôr em prática Então, a gente vê que realmente 하다 é um verbo muito versátil, né? Tem, por exemplo, 독도 카�다, ser inteligente, ser astuto Então, 독도 카�다, mas não é ação, né? Não é de fazer toque toque na cabeça Poderia ter vindo daí, mas é no sentido de ser inteligente Nossa, então, 하다 pode ser verbo, pode ser adjetivo Vamos ver alguns exemplos? Vamos começar com verbos formados com 하다 A gente tem, por exemplo, kombo 하다, é o que vocês estão fazendo agora Estudar, kombo, é estudo, 하다, então você põe em prática os estudos Ou seja, você estuda Depois temos, ir하다 Trabalhar, ir하다 vem de trabalho, mais 하다 Fazer trabalho, trabalhar Depois temos, undon 하다 Undon, exercício físico, 하다 Fazer exercício físico, se exercitar Realmente, a gente junta um substantivo com um verbo E aquilo se torna uma ação como um todo Então, realmente, o 하다 parece um botão de play, né? Você coloca o 하다 no final daquele substantivo Que tem a ver com ação, com, às vezes, característica Como vamos ver já já E isso vira um verbo Agora que a gente tem esses três verbos Vamos ver uma frase com cada um? Temos, kombo 하다 Estudar Ir하다 Trabalhar E Undon하다 Se exercitar Kombo 하다 Vamos ver uma frase no presente? 저는 한국어를 공부해요 저는 한국어를 공부해요 Eu estudo a língua coreana Lembrando que a ordem da frase é Eu a língua coreana estudo Ou seja, o objeto da frase, né? Aquilo que sofre a ação No caso de estudar Ele vem antes do verbo 한국어를 공부해요 Eu, 저는, 한국어를, a língua coreana, estudo, 공부해요 Vamos para a próxima frase Irada Vamos ver uma frase no passado? Mark는 미국에서 일했어요 Mark는 미국에서 일했어요 Mark trabalhou nos Estados Unidos Aqui, o complemento do verbo também vai vir antes do verbo, né? 미국에서 Nos Estados Unidos, ou seja, onde o trabalho acontece É nos Estados Unidos 미국에서 일했어요 Trabalhou Ah, irada No passado fica Ir했어요 Agora vamos para o último verbo 운동하다 Vamos ver a frase aqui agora no futuro Então, a gente tem essas três formas, né? De conjugar o verbo hada No passado, no presente e no futuro E agora teremos os adjetivos Ou os verbos descritivos Como alguns chamam, né? Porque o adjetivo no coreano é conjugado Vamos ver aqui Alguns adjetivos Rebocada Olha só Rebocada É felicidade Rebocada Não é fazer felicidade, né? É ser feliz Ou estar feliz Ah Então, realmente, né? Hada É muito essa coisa de botar na prática Você estar feliz Ser feliz de verdade Depois temos GANTANHADA Ser simples GANTAN Não é muito comum de se usar sozinho Mas ele é um prefixo Usado para significar simplicidade, né? Então, para falar que é simples A gente vai usar GANTANHADA Conjugando GANTANHAYO JUNGYOHADA JUNGYOHADA também é outro caso Em que você não usa JUNGYO sozinho Ele geralmente é usado como um prefixo Mas JUNGYOHADA é quando você fala Que é importante Tal coisa é importante Sei lá O estudo é importante GONBU NUN JUNGYOHAYO Vamos ver frases com esses exemplos? HENBOCADA Orirte 행복했어요 Fui feliz na infância Orirte na infância HENBOC했어요 Fui feliz Eita que ficou pesado agora No presente GANTANADA Ser simples Por exemplo E a receita é simples E agora JUNGYOHADA Ser importante Se a gente disser no futuro Vai ser importante? Será importante? E MUN SONEN JUNGYOHADA HENBOCADA 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 Aí que vem o pulo do gato Não fica muito claro Se a gente tá falando De um momento futuro Do tipo Vai ser importante? Será importante? Ou se a gente tá falando Deve ser importante? Ou seja Os adjetivos no futuro Conjugados no futuro Tem essas duas interpretações No coreano Fica entre Será de tal jeito Naquele adjetivo Ou Deve ser de tal jeito Por exemplo JUNGYOHADA COEON Pode ser entendido como Deve ser importante Ou também Será importante Em algum momento, né? Tem que entender mais pelo contexto também E agora, professor Qual a diferença Entre os verbos Formados com radar E os adjetivos Formados com radar Olha, no final Você vai ter que Realmente fixar Bastante vocabulário Pra saber qual que é qual De cara A escrita Em si Não vai te indicar nada Mas Tem um truque Tem um caso Em que indica Um caso comum Que indica Que é A forma relativa Ou a forma Adjetivada Cês lembram disso? Que é aquela forma Que você fala Ah, a pessoa Que faz tal coisa A pessoa Que é de tal jeito É como se a gente Transformasse Ser de tal jeito Ou fazer tal coisa Numa característica Ou seja Uma pessoa Que faz tal coisa Por exemplo Pessoas que estudam No coreano online São inteligentes Cês viram? 공부하는 Que estudam Mas Toctocan Viram Toctocan Porque ali É considerado Um adjetivo Então nessas horas Que você percebe A diferença Entre um e outro Agora que a gente Viu uma frase Koreano online Koreano online Esa 공부하는 사람 Toctocan 사람 É Vamos ver Outros Exemplos Este trabalho É simples Mas é importante Agora eu quero Deixar um desafio Para vocês Deixem nos comentários Uma frase Com um verbo Feito com Hada E outra frase Com um adjetivo Feito com Hada Valendo! Então para concluir O vídeo de hoje A gente vê que dá Para formar Verbos E adjetivos Usando um substantivo Mais Hada Dá para tanto Virar uma ação Quanto uma característica E justamente Por ser possível Formar dois tipos De palavras É muito importante Que vocês Revisem regularmente Para fixar o vocabulário Então é isso Yorobun Muito obrigado Por assistirem Esse vídeo Espero que vocês Tenham aprendido Um pouquinho mais Sobre esses verbos E adjetivos Formados com Hada E se ficou alguma dúvida Deixem aí nos comentários Que a gente Ou responde direto ali Ou quem sabe A gente faça um vídeo Específico Sobre essa sua pergunta Aqui no canal Lembrem-se Deixar um joinha Aqui embaixo Se inscrever no nosso canal Para receber nossos próximos vídeos E nos vemos na próxima Anjoigizeo Se inscrever no canal Se inscrever no nosso God E nos vemos Se inscrever no canal Csever no nosso bairro